Então, eu tenho as últimas conversas, sempre quando uma pessoa envia uma mensagem para mim, ela vai ficar aqui em cima, no topo, ok? Porém, olha, se eu descer, eu tenho várias mensagens de pessoas que eu nem converso mais. Olha só, por exemplo, esse Beto aqui, a última vez que eu conversei com ele foi em 13 de 10 de 2017. Então, tem muito tempo que eu não converso com ele. Então, o que eu posso fazer nesse caso? É, vamos supor, nesse caso, meu, eu não quero apagar as conversas com ele. Eu quero simplesmente que ele, o nome dele, não fique aqui na minha lista. Então, como que eu vou fazer? É muito simples. Eu vou dar um toque em cima do nome dele, da conversa dele e segurar por alguns instantes, ok? Então, aperto e seguro. Aí, ele vai ficar marcado. Ficou uma bolinha verdinha, aqui apareceu um fundinho, um pouco, um cinzinho mais clarinho e apareceram algumas opções aqui em cima. Então, eu posso apertar aqui nessas bolinhas e aqui vai te dar algumas opções. Arquivar conversa, adicionar atalho, ver contato e tudo mais. O que eu vou apertar? Eu vou apertar nessa opção aqui de arquivar conversa, ok? Se eu apertar, o que aconteceu? A conversa dele sumiu da minha lista de conversas. Olha só, não está aqui mais. Porém, onde que ela está agora? Aí, eu tenho que ir aqui no final, no último, no última conversa, tá? No último, você vai descer até ela não conseguir descer mais. E aí, vai estar escrito aqui, ó. Arquivadas. Então, eu tenho duas conversas arquivadas. Se eu apertar aqui em arquivadas, olha só o que ele está me mostrando. Está me mostrando a conversa com o Beto. Então, a conversa com o Beto, ela foi arquivada, ok? E agora, você pode estar me perguntando. Mas, se eu arquivar uma conversa e essa pessoa me enviar uma mensagem, como que eu faço para conseguir ver a mensagem dessa pessoa? E o fato é o seguinte. Quando você coloca uma pessoa aqui como uma conversa arquivada, quando a pessoa te envia, automaticamente ela sai aqui das conversas arquivadas e vem aqui para cima. E ela vem aqui para o topo, como, por exemplo, o Daniel. Ele me enviou uma mensagem agora mesmo. Eu não abri ainda. Então, está mostrando que tem quatro conversas. Então, ele vai vir aqui para o topo. Então, como eu arquivei o Beto, eu não vejo ele aqui mais na minha lista. Se ele me mandar uma mensagem, ele vai sair do arquivamento e vai aparecer aqui no topo da minha lista, tá? Então, você pode deixar aqui dentro, né? Aqui no topo, somente as conversas que você mais utiliza. Por exemplo, daqui para baixo, olha só. Se eu pegar, por exemplo, daqui para baixo, né? Muito provavelmente, aqui Bruna. Se eu pegar aqui para baixo, essas pessoas eu não tenho tanto contato e não converso muito. Então, eu poderia arquivar todas essas conversas e deixar todas elas, o meu WhatsApp, né? A minha lista, muito mais limpa. Eu poderia deixar somente as pessoas que eu tenho mais contato e converso mais, ok? Aí um detalhe. Vamos supor que eu vou apertar aqui na conversa do Daniel e aqui em cima tem as três bolinhas, ok? Quando você aperta, está aqui, arquivar conversa. Por que o arquivar conversa está aqui nesse menu? Porque a letra, né? O tamanho da letra do meu celular está muito grande. E é por isso que ela não está mostrando aqui no topo. Geralmente, ela fica mostrando aqui no topo como se fosse uma caixinha que tem uma seta dentro, apontada para baixo, ok? Então, ela fica aqui no topo. Se essa opção de arquivar não estiver nas três bolinhas, vai estar aqui do lado desse... como se fosse um alto-falante com risquinho em cima dele, ok? Vai estar entre esse alto-falante e as três bolinhas. Vai ter uma caixetinha aqui com uma seta para baixo dentro. É assim que você vai fazer para arquivar uma conversa, ok?